Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um ovo de colher com três recheios. O primeiro recheio é um ganache, onde eu estou usando um chocolate meio amargo nobre, creme de leite e um licor de cacau. A gente só mexe bem até ficar homogêneo e reserva para a gente usar aí na hora de montar o nosso ovo. O segundo recheio que a gente vai fazer é um brigadeiro branco. A gente vai usar uma latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de amido e uma colher de manteiga. A gente mexe bem, deixa ficar bem homogêneo. Depois nós vamos levar ao micro-ondas ou ao fogo, que vocês acharem melhor, até ele ficar com uma consistência bem cremosa, bem bonita, que nem esse daí. Depois a gente reserva também e deixa esfriar para usar. Aí eu cubro com plástico filme para não criar película. A casquinha do nosso ovo a gente está usando uma cobertura ao leite com flocos de arroz para ficar bem crocante. A gente mistura o chocolate com flocos de arroz, modela na forminha e leva na geladeira até endurecer. É importante espalhar bem para ele não ficar com nenhuma bolinha de ar na casquinha. Agora na hora da montagem a gente coloca o brigadeiro branco. Eu estou usando aí uma geleia deliciosa de damasco com castanha do Pará, do rei do pesto. Coloco a minha geleia, depois eu coloco o meu ganache. E por cima a decoração. No caso eu vou usar damasco, castanha do Pará. Eu fiz um coelhinho ali para ficar bonitinho, umas gotinhas de chocolate belga e uma casquinha de laranja ali confitada também para ficar bem gostoso. Shows he has the upper hand.